Estou aqui Para te louvar O meu louvor Quero oferecer A ti, Senhor Quero esquecer os meus problemas E abandonar os meus dilemas Deixar tudo e te adorar Me derramar em teu altar Para te adorar Levanto minhas mãos para te exaltar O seu nome é santo, a te vou louvar Quem tem vida adora e não vou adorar Para te adorar Enfrento toda luta que vier a mim O vento forte não irá me destruir Eu vivo aqui pra ele, ele vive em mim Pra te adorar Pra te louvar Pra te exaltar Estou aqui O meu louvor Quero oferecer Quero oferecer A ti, Senhor Quero esquecer os meus problemas E abandonar E abandonar os meus dilemas E abandonar os meus dilemas O seu nome é santo, a te vou louvar O seu nome é santo, a te vou louvar Quem tem vida adora e não vou adorar Pra te adorar Pra te adorar Enfrento toda luta que vier a mim O vento forte não irá me destruir Eu vivo aqui pra ele, ele vive em mim Pra te adorar Levanto minhas mãos para te exaltar O seu nome é santo, a te vou louvar Quem tem vida adora e não vou adorar Pra te adorar Enfrento toda luta que vier a mim O vento forte não irá me destruir Eu vivo aqui pra ele, ele vive em mim Pra te adorar Pra te louvar Pra te exaltar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Amém.